Antes de iniciar aqui, eu quero dizer que um desses maias é o Zark, então caso você queira ver a visão dele, eu vou deixar aí na descrição e no tópico fixo o canal dele, beleza? Passem lá! Bom, eu já tô vendo o Darkinho tirar o Nossauro Rex, lá tá ele, ó, passando correndo, ele tá caçando o Pissitaco, eu estou aqui com a minha família, eles tão comendo aqui essas plantinhas, daqui a pouco a gente vai ter que descer, até porque os filhotinhos precisam tomar água, a gente infelizmente eu acho que vai ter que combater aqueles Tiranossauro Rex. Vou dar um grito aqui, ó, bora, tem um diabo lá, ó, ih, rapá, será que eles vão querer tomar água? Ai, não, o outro tá subindo logo, o outro tá indo embora, não quer. Ai, 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 eu vou ter que ir lá, caraca, eu dei uma resbaladinha brusca aqui, bom, pelo que eu tô vendo, eu acho que eu vou ter que ir lá expulsar aqueles Tiranossauro Rex, tô no nosso território, vamos lá. Já tá vindo aqui o outro Maia, vamos lá, Maiazão, eu não sei qual desses é o Zark, eu acho que é esse aqui, provavelmente, mas enfim. E aí, Diablinho, como é que tá? Tá vendo aqueles T-Rex lá do outro lado? Então, aqueles T-Rex, a gente vai ter que dar umas cabeçadas nele pra mostrar que a gente é Donteitoria aqui, ó. Aí, tô ameaçando. A gente vai ter que expulsar, senão os filhotinhos não vão conseguir tomar água aqui. Ainda bem que eles estão pra lá, ó, veio até o outro Maia aqui, ó. Tá, eu já dei um alerta aqui pros Tiranossauros, eles sabem que agora a gente tá hostil. Os filhotinhos tão aonde? Lá tão eles, ó. Beleza, tá os dois lá. Se... Ah, mas peraí. Ó, tem uma carcaça aqui, ó. Eu acho que é de um... é de um Orodromeus? É de Orodromeus. Ah, eles já caçaram. Ó, o Rex olhando pra mim. Beleza, então eles já têm comida, ok. Beleza, eu acho que eles não vão atacar a gente. Tão mais safe. Ih, peraí. Caraca. Brotou aqui um bicho, véi. Olha, eliminaram o Uta. Ô, louco. E tem o Maia sangrando, eu acho. Um desses Maia aqui tá sangrando. Calma, Maia. Ô, o cara me ameaçando. Vou dar amizade pra ele. Ei, vai com calma, cara. Ô, Rex vindo, ô, Rex vindo. Ah, não, mas tem carcaça aqui. Eles querem pegar a carcaça do Uta. Ok. Deixa eu subir. Vamos subir. Filhotinho, se afastem, corre aí. Vamos lá. O Rex tá mandando amizade. Sai daí, véi. Ah, tem um trike ali, ó. Do nada aparece um trike. Bem louco. Ó, o filhotinho tá indo tomar água. Ok, vou escoltar ele. Filhotinho, filhote, tô contigo. Pode ir. Pode tomar água tranquilo. Aí, ó. Boa, menino. Isso aí, garotão. Agora o Rex tem a carcaça ali do Uta. Ó, tá vindo outro filhote também tomar água. Perfeito. Aí, deu certo até. Mostramos hostilidade. Os Rex ali acabaram indo pegar a carcaça do Uta. Nem sabia que tinha Uta aqui. Provavelmente o Uta veio por trás e tentou atacar o grupo. Alguém ali conseguiu defender. Muito bom. Parabéns, 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 parabéns. Olha, só o Rexinho se aproximando aqui. Provavelmente ele vai querer tomar água. E aqui o trike veio e fez um ninho. Tudo certo, né? Maravilha. Já tá tendo uma área dos ninhos aqui agora. Opa. Não tem essa. O que não tem amizade? Amizade de herbívoro e carnívoro não existe aqui. Coitado, o cara só mandando amizade, né? E eu zoando. Ai, ai. Beleza. Ó. O Maezinho aqui tá fazendo a escolta. Olhando pro lado e pro outro pra ver se tá tudo certo. Todo mundo aqui tá meio de boa. E ó, o que foi isso? Ó, outro trike. Ah, tá vindo um trike lá, ó. Mais um trike. Ó, e ele tá se aproximando. Eita. Tá enchendo de trike já. Maravilha. Perfect. Vamos ver. O pessoal aqui tá de boa. Eu tô olhando meio que pra cima aqui pra ver se tá vindo alguma coisa de cima, né? Porque às vezes tem carnívoro que fica pra lá. Olha o Uta ali, olha o Uta ali. Olha o Uta. Toma. Nossa, quase pegou. Eita, já veio mordendo. Iopa. Ai, que ele mordei. Ai, me acertou. Olha aí. Sai. Cuidado, sai da frente aí. Um outro meio. Toma, acertei. Não, ele eliminou o filhote. Não. Não. Ó. Que isso? Ele tá me caçando. Caraca. Nossa. Acertei ali o coitado. Morri. Toma. Aí, caiu. Nossa. Ele eliminou o filhote e... E morreu. Não, vamos chorar pelo filhotinho. Coitado. Não. Tadinho dele. Todo mundo chorando, ó. Todo mundo chorando. Coitado, velho. Tadinho do pequeno. O bom é que o sangramento, pelo menos, já passou. Ó, chegou os tiranossauros. Os tiranossauros são muito carniceiros, sério. Eles acham a carcaça que a gente elimina. No caso, ali tinha o Uta, né? Que a gente eliminou. E eles foram lá e pegaram. Agora, eles vieram aqui nessa carcaça e vão tentar pegar. Mas é que o Trike tá defendendo o ninho, né? Tem duas carcaças pra ele. Cara, quantidade de ninho já, velho. Eita, nossa. E agora? Será que a gente deixa eles pegarem a carcaça? Ou será que a gente expulsa? Não sei. Tá, vamos deitar aqui. Ficar recuperando. Eles tão tentando ali, ó. Negociando com o Trike. Talvez ele deixe, ó. Ih, vai deixar. Ih, se levantou. Toda vez que eu quero ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Tá todo mundo meio oriçado aqui. Tô oriçado. Bom, por mim, eu até deixava eles comerem. Só queria a carcaça mesmo. Chegou um galimimos ali, ó. Cara, tá chegando um herbívoro agora. Reunião dos herbívoros. Olha, só tá se aproximando aqui um camarassauro. Ele tá vindo aqui ameaçando. Sério, todos esses herbívoros tão agressivos, na moral. Tá uma agressivação. Se bem que camara tem aquela coisa, né? De ser agressivo. Você sabe como é que é os camaras. Já tem uma reputação bem agressiva aqui. É verdade. Tá até ameaçando eu, velho. Calma, camara. Ih, vai com calma, cara. Somos da mesma espécie. Fica tranquilo. O cara é nervoso. O galimimos filhote aqui, que veio do além. Agora tá fugindo. Foi com medo do camara. O pessoal ameaçando ali. Os rex que querem só um pedacinho do Uta. Tão correndo aqui. Esse diabo aqui tem alguns poderes sobrenaturais. E o camara toda hora ameaçando. Calma, camara. São só rex pequenininhos. Nem duram muito. Só uma rabada de tua e já era. Elimina. Tá, vou deitar aqui. É, eu acho que eles não vão conseguir essas carcaças. Os outros aqui são muito agressivos. Oh, rex tentando mais uma vez a carcassinha. Mas o trike e o camara não estão deixando. Não querem conversa. Não querem saber. Não querem nem saber desses rex. Tão ameaçando mesmo. É que tipo, essas carcaças estão muito próximas dos ninhos. Então isso faz com que os herbívoros que estão aqui, né? Principalmente o trike, que são dono, né? Que é dono do ninho. Não deixe, porque ele vai estar muito próximo. É uma ameaça. A gente também não sabe como é que... Caraca, apareceu o trike do nada. Vem atrás de mim. Nossa. Do nada. Ele tá mandando amizade. Mandando amizade pra ele aqui, ó. Ei, rex. E aí, senhor trike. Você poderia humildemente não fazer isso mais? Porque meu coração quase pulou aqui do peito. Ele tá vindo. Ele vai comer. Olha, ele não tá nem aí, ó. Ah, esse rex vocês deixam, né? Esse rex vocês deixam. Esse herbívoro. Esse rexzinho aí pode passar. Agora o silhete não. Isso, levantou mesmo assim o trike, ó. Ô, louco. Ah, o trike, ó. Nem ameaçou. Esse aqui ameaçou porque tá com o outro ali. Mas aquele outro que fica ameaçando todo mundo... Não tá nem aí, ó. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Que dia foi isso, esse? Isso levantou. Isso aqui é... Ô, louco. Essa fêmea aqui é sinistra. Não quis nem saber nada. Agora tá ameaçando. Vamos ameaçar, então. Vamos ameaçar. Aqui, ó. Oitinho, ó. Vai pra lá. Vai pra... Ô, 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 ô. Calma, calma. Eu ameaço, mas fico longe, né? Não tão perto. Não consegue, né? Mas ele vai querer comer. Coitado, por mim... Olha, por mim eu deixava ele pegar a carcaça. Até os filhotes de rex. Por mim eu deixava. Eu vou deitar aqui, ó. Ó, tem mais um ninho agora. Outro ninho também de maia aqui. Eita, nossa. Cara, que loucura. Enquanto isso, a ameaça é constante. O T-X ficou em posição. Vai querer caçar, será? Ô, louco, véio. Eu acho que vai tentar morder. E foi pra cima. Mordeu. Eita. Eita, tá mordendo tudo. Toma. Toma a cabeçada. Nossa, começou. Ih, rapaz. Nossa, eliminou ali. E aí deram pisão, deram rabada, deram tudo. Sai, bicho. Eliminou o coitado do maia. Mais um maia eliminado. Não, a gente tá perdendo o maia. Cara, ele tinha ninho. Aqui o ninho é destruído agora, ó. Nossa, tinha ninho ainda. Que agressivo. Ele mandou amizade. Beleza. Ó. Ah, agora é que o rex teve que mostrar, né. Aqui um pouco de violência. Pra esses triceratops pararem de ameaçar. É, a gente não pode culpar também. É, esses herbívoros aí tão muito agressivos. Não precisava de tudo isso. Pode ir, rex. Me dá amizade aqui, ó. Aí, esses dois não vão deixar, véi. Só aquele grandão ali mesmo. Vamos parar com isso que tá feio. Os rex agora tão comendo a carcaça do maia aqui. O outro tá encarando. Ih, rapaz. Ih. Ó, tô tentando conversar, chegar num acordo. Camargo não quer nem saber, mas mandou ali uma conversinha também. Pelo menos agora os filhotes de rex conseguiram comer em paz. Sem um strike tentar dar uma cabeçada. Vambora então. Vamos sair daqui porque tá bem perigoso. Vamos dar amizade aqui pros maias restantes. Então o filhotinho aqui tá nos seguindo. Vambora então. Vamos vazar. Deixar essa ilha aqui, esse lugarzinho. Bom, essa ilha não tem como, né. Mas esse local sim. Vambora porque como tá muito perigoso. E a gente já perdeu dois maias. Na verdade eu acho que a gente perdeu mais. Porque a gente tinha um grupo bem grande. Tipo, alguns se perderam e tal. Mas que a gente viu assim, foram dois maias. Um filhotinho e um adulto. Então não tem mais o que fazer. Vambora, né. Vamos sair daqui. É o que resta. Ô, já saiu correndo aqui. Vamos lá. Vambora. Vem, filhote. Vamos pra outros lugares. Vamos ter que explorar novos horizontes agora. Tô indo, cara. Tô indo. Fica tranquilo. Aí, ó. Caraca, os maus estão gritando lá. Mas vamos correr. Vamos pro pântano que tem aqui embaixo. Tô indo, cara.